Olá, sou Alexandre Roida, brasileiro, moro aqui em Israel e estou gravando esse vídeo para fazer um depoimento sobre o curso Master Trade 3 do professor Carlos Moura. Foi um curso muito interessante, eu estou me envolvendo com essa área de trader ligado à área de tecnologia e inovação de Israel com o mercado da América Latina do Brasil em específico e esse curso foi muito interessante e me ajudou muito a entender determinados passos e processos, principalmente ligado ao comportamento e ao processo de negociação. Só tenho a agradecer ao professor e recomendar o curso para outras pessoas que queiram se envolver com a área. Obrigado!